Oi gente, sou Elayne Feitosa, fonoaudióloga, diretora do IFON no Instituto de Fonoaudiologia, parceira da TV Jornal Maceió e estou à disposição de vocês, profissionais da voz, políticos, nesse momento tão desafiador para todos nós. Nesse momento lancei um programa vocal onde vou ajudá-los a vencer esse desafio de comunicar o conteúdo de vocês para os seus clientes, seus alunos, seus eleitores. Qualquer dúvida, estou à disposição aqui no IFON, estamos situados à rua Sebastião da Hora, aqui na Gruta, próximo ao Hospital Veredas. Qualquer dúvida, podem entrar em contato pelo site, pelo meu Instagram, que é o arroba elaynefeitosa123, pelo Instagram do IFON, que é o arroba ifonoal, tá? É uma exclusividade IFON. Vale a pena conferir.